Fala seres do YouTube, beleza? Caio aqui, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo E hoje galera, estamos aqui no shop, aqui ó, tá like a boss pilotando o carrinho aqui, vejam só, vejam só Ele aprendeu a pilotar aqui o carro O Franklin ensinou pra ele E aí com ele não dá pra entrar na primeira pessoa aqui dentro do carro Mas beleza, não é isso que eu queria mostrar pra vocês Apesar disso ser completamente bizarro Então vamos lá, deixa eu alterar aqui, vamos primeiro alterar aqui Vamos mudar para um personagem normal Vamos de Michael, beleza Nossa, velho Essa aqui, essa aqui tá legal, vai Essa mesmo, pode ser essa Galera, aí o mod de hoje é a... Que isso? Meu Deus do céu, cadê as pernas do Michael, velho? Tá completamente invisível, mano WTF, mano Então vamos nessa, galera Hoje a gente vai usar uma arma de gravidade, galera E ela é o seguinte Ela só funciona Deixa eu primeiro pôr as armas aqui Com a arma de choque, galera Exatamente isso Somente com a arma de choque Vamos ver aqui Vê aqui Com esta Aqui, galera Arma de choque Certo Selecionei aqui Como que você aciona Você mira E aperta o E Meu Deus do céu O que que tá acontecendo? Será que a gente consegue? Nossa Falou o E Nossa, velho Olha que bizarro Nossa Pera aí, pera aí, pera aí Vem cá, busão Vem cá Você vai ser minha próxima vítima Vem aqui Mira Boa Consegui mirar Meu Deus do céu Olha isso, galera E é o seguinte Você pode clicar no tiro Que acontece Isso Nossa Vem aqui, Panto Vem Vem aqui Vem aqui Adios Olha isso Meu Deus Vai muito alto Vai muito alto, galera Vamos pegar esse caminhão aqui, então Vem cá Vem cá Toma Meu Deus do céu A gente tá fazendo um caos aqui Velho Pro dos Santos Vem cá Caminhãozinho Isso Fica quietinho aí Opa Não deu certo Boa Caminhão Boa Beleza Já Criamos um caos aqui, velho Vem aqui Boa Sai daqui Vai estar Opa Errei aqui Errei Errei Vem aqui Vai explodir Tchau Nossa Mãe do céu Fomos atropelados Aqui Que divertido Isso aqui, cara E co Vem aqui Tem um cara Incomodando aqui, velho Então toma Toma Essa Campeão Tem mais uns caras Aqui que estão enchendo o saco Onde é que eles estão Nossa Dá pra fazer muita coisa Isso aqui, cara Que divertido Meu Deus Meu Os modders aí Estão Estão de parabéns Os caras São muito Foda Galera Que foi você aí Tá mirando em mim Peraí que você vai ter o que você merece Ali Tem esse bug Galera Se você Passa por cima de um carro Ou de um pedestre Ele acaba bugando Some Só que é o seguinte É Se tem um pedestre dentro Ele Não voa Só que você consegue fazer isso com o pedestre Se esses caras não tivessem me atropelado Deixa eu ver se eu tô com a mulher na mira ainda Tá, ela tá aqui A gente consegue Arrebed Ui, olha lá Olha lá, olha lá Vai Uou Nossa mãe do céu O que aconteceu? What the fuck Nossa Muito louco isso aqui Bom galera Eu vim aqui para o Aeroporto Pra gente testar umas coisas mais insana Galera Vamos bem rapidinho aqui Vamos dar em spawn Num Um Avião aqui Vamos aqui em Veículo Vamos Vamos ver aqui Deixa eu ver Nossa O tanque Meu Deus Vamos fazer um teste com o tanque Spawnamos o tanque Vem cá Vixi Cadê? Tô vendo barulho de helicóptero Cadê? Vem cá Ah, foi muito baixo Ah, foi muito baixo Vem cá Carrinho Vem cá Helicóptero Vem cá As polícia Estão me incomodando Velho Calma Vem cá policial Você também Beleza Ah, tem que ser mais alto Tá, vamos spawnar logo Aqui pra gente Opa Vamos Buscar aqui um Deixa eu ver Aqui acho que A gente já tá Perto dos aviões Que eu me lembro Era por aqui Aqui a gente já tem O Cargobob Vamos tentar o Cargobob Nossa Mãe Vem cá Cargobob Opa Tá dando um bug aqui Deixa eu me afastar dele Vai Cargobob Nossa Vai longe Vai muito longe Galera Muito, muito longe Tá, vamos Vamos pegar um negócio Mais insano Aqui Vai Cargob plane Vem pra cá Será que a gente consegue? Vamos Vem pra cá Vamos ver se a gente consegue Deixa eu chegar mais perto Um pouco Meu Deus Bugou Bugou Galera Não dá É muito Muito grande Meu Deus do céu O que que está acontecendo? Nossa Mãe do céu Fiquei preso Dentro do Do Cargob plane Velho Boa Se nem que eu Respawnei aqui Um barco Boa Um barco Mira Então toma Vai Vai barquinho Calma Ah Não dá Ele fica bugado No ar Bom galera É isso aí Então Espero que vocês tenham Curtido aí Mais um mod De GTA V Esse mod Esse mod Foi muito legal Vai estar na descrição Do vídeo Pra vocês Beleza Pra vocês Estarem baixando E se você Estiver curtindo aí Galera Esses mods Deixar aí O seu like Dá uma força aí Na série Que tá muito louca Tô trazendo aí O mais Tentar trazer o mais rápido Possível Pra vocês E os mods Beleza Então é isso aí Galera Vou ficando por aqui E claro Se você não for inscrito Ainda Se inscreva no canal Pra não perder mais vídeos É isso aí E tchau Até o próximo vídeo